Fábrica dos Óculos por aqui e vocês sabem que a Fábrica dos Óculos possui as melhores marcas, os melhores preços, está há muitos anos aqui em Porto Alegre, com muita credibilidade, muita responsabilidade no atendimento e que conta com a supervisão do professor M, que é referência quando falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul. Além disso, a Fábrica dos Óculos possui laboratório próprio e hoje eu vou mostrar para vocês as novidades em óculos, em armações de óculos de grau da Ray-Ban. Na semana passada, eu mostrei os óculos solares da Ray-Ban, todas as novidades. E essa bandeja aqui, gente, só tem armação nova, tudo novo. E qual é a vantagem da Ray-Ban? Eu sou uma fã incondicional da Ray-Ban, porque além da qualidade, a Ray-Ban tem um custo-benefício muito bom. Eles são lindos, têm um preço muito interessante e ainda mais a Fábrica dos Óculos, que já trabalha com preço melhor ainda, não é? E eu quero mostrar para vocês, ó, este primeiro aqui, que eu achei super delicado, para aquelas que gostam de uma peça mais delicada, ele tem esse rosê aqui na armação, com o acetato transparente, que é um óculos muito, muito bonito. Um outro modelo que eu gostei muito é este aqui. Eu adoro um óculos redondo, vocês sabem, ó. Eu acho que o óculos redondo, ele rejuvenesce. Esse aqui é um modelo que veio também no óculos solar e ele, no óculos de grau, ele ficou muito interessante, que ele é sextavado. Olhem, esse aqui, que chique. Esse é um dos modelos que eu mais gosto em óculos solar da Ray-Ban e ele no óculos de grau também ficou maravilhoso. Tem o tradicional aviador para óculos de grau e muitos outros modelos mais que a gente fica encantada. A fábrica dos óculos, este mês, está com a promoção de lentes em dobro da Rodenstock, Zeiss e Essilor com a lente blue, tá? Então aproveitem. Se você não puder ir até a loja, a fábrica dos óculos vai até você com atendimento domiciliar. Mas quem quiser dar uma chegadinha lá, a fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova Iorque, a uma quadra da Benjamin Constant. Então, vamos lá.